Música Representante da Wanda UK no Muay Thai, Paulo Arte, Nelson Henrique Música E o seu adversário, representante da equipe, Silva Fai-Titi, Kevin Lucas Música 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Parabéns, meninas! Parabéns, meninas! Parabéns, meninas! Parabéns, meninas! Parabéns, meninas! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL É isso aí, é isso aí. Aí, ó. Aí, ó. Muito bem, pessoal. Antes de não ficar o vencedor deste combate, eu queria dizer uma coisa aqui pra vocês. Ó, o seguinte. Pra gente dar o taberno melhor no evento, como aqui em Jacamo Azul, com a luta de MMA e de grepe, nós vamos estar alternando as lutas, ok? Então vai ter luta de maitai aqui, vai ter luta de maitai lá também. Então fiquem atentos aos grupos dos respectivos que vocês vieram ver, pra vocês não saber por lá ou então ficar aqui. Tá bom? Agora vai lutar. Ok. Então, resultado aqui, gente. Ok. Ok. O vencedor, muito bem. O vencedor, o vencedor, o vencedor, o atleta do campeão, Azul Emerson Henrique. Oi, meu irmão. Uma salva de palmas pro ele, isso aí, galera. E agora, lá pra o favor, pra acontecer a luta entre Luiz Gustavo, da Rodrigues Team, e Luquinha da Lone Jiu Jitsu. Tchau, tchau.